Oi, gente, boa tarde. Estamos de volta, estamos de volta. Seja bem-vindo de volta, né? Como diz o Bial, depois dessa parada para as festas e para a recuperação das festas e para saber como que a gente ia fazer as festas e, na verdade, estruturando várias outras coisas, porque realmente, passado o susto, a gente tem que começar a viver dentro de uma nova adequação, né? Então, a gente teve esse longo período que eu gostaria muito que tivesse sido de férias, mas não foi. Mas o importante é que a gente está de volta com essa coisa maravilhosa chamada Língua Solta, que é o momento em que a gente vai estar aqui com vocês, com a língua muito solta, falando coisas super interessantes e, assim, as coisas vão acontecendo, né? Vai ter literatura, vai ter arte, vai ter muita cultura, isso com certeza. certeza vai ter isso tudo. E vai ter mais o que sugerirem, o que aparecer. Isso que é o importante. E aí, nesse Língua Solta de hoje, a gente está trazendo uma pessoa... Eu estava pensando, sabe, gente, uma coisa assim a respeito dos currículos, né? Eu vejo as pessoas dando, assim, um currículo cheio de títulos, currículos de espaço onde estudaram, universidades e tudo mais. E tem pessoas que têm esse currículo, mas, além disso, tem o que fizeram com o que aprenderam lá, aonde conseguiram os currículos. E aí, ela tem um currículo à parte de trabalho realizado, de atividade, de ação, né? Essa convidada de hoje me chamou muita atenção. me parece uma pessoa muito jovem e que já tem um currículo, assim, de dar inveja pra gente que fica em casa vendo novela 19, sabe? É uma pessoa, assim, linda, muito bonita e com currículo, assim, maravilhoso, de muitas realizações. É uma artista internacional, é uma ativista internacional. E uma coisa muito interessante é que eu li na biografia dela é que ela ficou sabendo pelas redes sociais de um caso de abuso sexual de um atleta, de um jogador de futebol bastante famoso. E a partir dessa, a partir desse momento que ela soube dessa notícia, ela teve a ideia de desenvolver o Retratos Relatos, né? Quando eu li isso, eu só pensei, poxa, uma forma de dar voz à vítima, da voz, da vez, da espaço e da rosto, sem a exposição. Achei muito foda, sabe, esse projeto. E ela tá aqui pra falar disso hoje, conversando com a nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, Eloísa Buarque de Holanda. E a nossa convidada é... Oi, Elo! Oi, Rose! Feliz de volta às aulas. Seja bem-vindo. Pois é. E a nossa convidada de hoje é a Pâmela Castro, que tem uma trajetória aí pelo menos das artes clássicas tremenda que vocês vão babar. Seja bem-vinda, Pâmela. Elo? Obrigada. Pâmela, enfim, sós. Eu tô esperando ficar sozinha com você faz muito tempo. Desde que eu fui fazer a pesquisa pro livro Explosão Feminista e eu topei com o seu trabalho. Eu fiquei bem fascinada. E depois a gente foi pra um lado, foi pro outro, não se encontrou, mas... Enfim, sós. Estamos aqui pra conversar e eu tô muito feliz. Vou falar um pouquinho do Língua Solta antes, pra gente entender o que a gente tá fazendo aqui. Língua Solta nasceu com uma ideia que já tá meio comprometida, que é a seguinte, a gente queria procurar literatura onde a literatura não estivesse. Então, onde as pessoas considerassem que aquilo não era literatura. Aí, por isso, eu te convidei pra falar sobre retratos-relatos. Porque você parte de uma narrativa, você parte de relatos pra fazer a imagem. Quer dizer, você parte do texto literário, da prática da palavra, pra ir pra imagem, né? Então, eu achei isso interessante enquanto fenômeno literário. Você desenhar a sua narrativa. Então, eu parti pra isso. Mas depois, eu fiquei lendo sua trajetória, fiquei vendo. Pô, mas eu vou soltar a língua dessa mulher muito além desses retratos-relatos. Então, a gente começa falando disso. Começa falando como é que você se descobriu no grafite. E depois, uma coisa sensacional que eu acho, que eu queria que você começasse até chegar ao retrato-relato, que é como é que... A sua trajetória me encanta uma virada aí. Que é quando você, Pâmela, vira nós a ONG. Vira nós um monte de mulher. Então, quando é a sua voz, ela se amplia de uma forma bastante eloquente, né? Então, eu queria ouvir falar dessa viradinha, quando você sacou que você não era uma. E também essa coisa do grafite, descobrir a imagem narrativa, digamos. Vamos lá? Vamos. Tá certo. Ah, cara, o grafite foi um momento aí na minha vida, né? Pois é. Que agora não... Pois é. Eu tenho 39 anos de idade e eu já sou considerada artista desde bem pequenininha mesmo, né? Tanto que, primeira escolinha de desenho que eu fiz, eu tinha 9 anos, né? Que a professora foi pedir para a minha mãe. Eu sempre fui considerada artista. Eu fui para a escola de Belas Artes com 17 anos. E, na verdade, nem foi o grafite, foi a pichação, entrou na minha vida quando eu tinha 19, né? Que eu era muito presa. Minha mãe não deixava eu sair. Quando ela deixou, eu falei assim, vou fazer tudo. E aí, eu comecei a pichar, né? E aí, o grafite, ele só entra quando eu tinha 24 anos. Que quando eu fui, eu não sei se você sabe, eu fui vítima de violência doméstica. Eu fiquei privado, fui espancada. E aí, eu fui muito perseguida. Então, eu comecei a fazer grafite, porque era uma atividade que eu fazia com os meninos. E eu me sentia protegida, né? Então, eu comecei com uns 24 anos a fazer grafite. Mas eu tinha vários, inúmeros trabalhos de arte anteriormente, né? Minha primeira exposição eu fiz no Sesc no ano de 2000. Eu ainda não era grafiteira. Era uma exposição de pinturas em tinta acrílica, né? Então, se deu assim. E como eu fui vítima, né? Na época, eu dei queixa. E não aconteceu nada. Não tinha a Lei Maré da Penha, sabe? Foi quando? Isso foi em 2004. Dois anos antes da Lei Maré da Penha. A Lei foi aprovada em 2006. Então, eu já sempre fiz coisa em coletivo, tá? Eu me lembro quando eu era criança, Lá na coleção Fabiano na Penha. Eu tinha a revistinha, né? Que era um clube. Tipo o clube da Lulizinha. Que eram as meninas da hora do recreio. Que a gente tinha entrevista. Tinha tudo. Depois, no ensino médio, eu lancei um jornalzinho que foi censurado. Eu sempre trabalhei com as pessoas. E na própria pichação. Eu era líder das siglas de pichação, que a gente chama, né? Sempre trabalhei em coletivo. E eu, desde 2004, quando eu comecei a fazer grafite, que eu já ia nas escolas lá da Ilha do Governador, fazer oficina com os adolescentes e tudo mais. Então, quando eu soube da lei, Maré da Penha, que isso aconteceu só em 2008, para tu ver, a lei foi aprovada em 2006. Só em 2008 que eu vim a saber que existia a lei Maré da Penha. Então, a convite de uma organização lá da Baixada Fundência, com causa, né? Eu criei esse projeto. Na época, era Grafiteiras pela Lei Maré da Penha. Que a gente ia nos espaços, fazer uma hora de conversa sobre a lei Maré da Penha, mostrando para as mulheres que agora elas tinham uma ferramenta para se protegerem, né? Já era a Rede Name? Já era, né? Não era. Era um projeto dentro de uma ONG, que era outra ONG, a Concausa. O projeto era um projeto meu, né? Só que esse projeto fez tanto sucesso, tanto sucesso, e as meninas que tinham, que não tinha muitas meninas grafiteiras, mas várias começaram, a gente se uniu ali, eu uni várias mulheres que estavam também querendo trabalhar com o feminismo, com esse propósito, meninas que eram artistas e outras que não eram artistas. E aí, sim, em 2010, eu faço a Rede Name como um grupo... O que é a Namia? A Namia é a Mina, né? Ao contrário. A Mina, ao contrário. É a gíria da gíria. É. É a gíria da gíria. Então, em 2010, eu faço a Rede Name, e em 2012, eu registro consigo, com a vinda da Arta, que administra a Rede Name, e eu consigo fazer o estatuto tudo e legalizar, né? É tornar isso realmente uma organização sem fins lucrativos, uma ONG. Maravilha. E você já estava pleno ativismo, né? Sim. Essa coisa, Pâmela, de vincular o ativismo à criação e à criação ao ativismo é das coisas mais importantes que eu vejo acontecendo hoje. Antigamente, eram dois campos muito separados. Tanto a pesquisa era separada do ativismo quanto a criação era separada do ativismo. E agora tem uma conjunção aí muito boa, muito potente dessas duas coisas, né? Fala um pouquinho disso. Você vê na sua geração inteira isso? O que você vê desse momento assim mais potente politicamente, que a arte está engajada mesmo? Eu acho que já vem do século passado, né? Esse limite entre arte e vida. É, vem, mas era um pouquinho... Eu acho que agora as pessoas estão levando de uma forma mais arretada, de uma forma mais punch, né? Agora é a hora. O que eu senti diferença da década passada para essa década, porque quando eu fiz a redimomia, o pessoal falou assim, ah, mas aí tem o estereótipo, as meninas vão querer drevinho, que é feminista, né? Feminista era muito estigmatizado. A gente falava em desmistificar o feminismo. A gente sabe que hoje também tem o pessoal que persegue, mas é muito diferente. Porque toda menina quer ser feminista, porque Beyoncé é feminista, todo mundo quer ser feminista, né? Então, eu acho que nas artes também a gente tinha muito medo de fazer uma coisa panfetária, né? É. Hoje em dia, não. Eu acho que esses limites da arte, eles se foram, né? Pois é. Eu acho que a arte, durante muito tempo, ela trabalhou em função das elites. É lógico que tiveram muitos artistas que tentaram quebrar essas barreiras, mas eram sempre incorporados, né? Eram absorvidos, né? E até... E eu acho que tinha uma ideia de... Eu gosto de falar muito, é teoria minha, uma ideia da arte contemporânea como universal, como se fosse a única que pudesse estar no museu, nas galerias, em todos os espaços, e o resto não fosse arte, né? Na verdade, existem outros movimentos, outros tipos de arte, com outras características que são divergentes dessa arte contemporânea que trabalham, né? A favor dessas elites. E, por exemplo, a arte indígena é artesanato, o grafite é vandalismo, ou outra coisa. O pop surrealismo é ilustração. Então, arte naif, né? Arte popular. Então, esse cenário das artes oficial, a arte com o A maior, né? Tentou, por muito tempo, marginalizar esses outros protagonistas, né? Que, muitas vezes, eram pessoas ativistas, como eu, né? Que falavam das suas vidas, das suas comunidades, e não usavam a arte pela arte em si, mas com um propósito útil na vida das pessoas. E, Pamela, você acha que isso já tinha desde a década passada? Eu acho que há uma diferença hoje. Não, então. Eu acho que teve uma mudança, um câmbio, né? De lá para cá. Foi nesses últimos dez anos. Sim. Então, conta o retrato relato aí. Ah, os retratos relato... Como é que apareceu? Então, é... Eu, como eu sou ativista, né? E aí fiz muito trabalho da Limarada Pen, e tudo, eu estou do canto que eu ia, a Eloísa, às vezes, eu ia na festa, tomar cerveja, aí me vinha a mulher e contava a história toda a ela, e ia eu fazer carta de encaminhamento para os centros de referência das mulheres, na internet, tantos depoimentos que eu recebia. Só que é aquele negócio, eu sou artista, eu não sou assistente social, eu não sou psicóloga, eu não posso nem ficar dando minha opinião, né? Aquela mulher me vê como um símbolo, um espelho, e eu não sou uma profissional, né? Para estar orientando ali. Então, a única coisa que eu poderia fazer é transformar essa dor toda dessas mulheres que me procuravam em arte. E aí teve o caso do... Pode falar o nome do jogador de futebol? É, aquele caso lá do Neymar com aquela moça, né? Que depois falou que ele tinha estuprado, né? E era interessante, eu falo, ah, mas ela quer dinheiro, quer se aparecer, quer tudo, tudo era ela queria, né? E aí a pessoa, ah, mas por que ela não falou na hora, falou depois? E eu fiquei, caramba, engraçado, eu tive uma passagem em 2011, na França, eu estava em Paris, e eu tive, eu fiquei, passei uma noite toda dando um quarto com um rapaz que era grafiteiro, que eu gostava muito, que era muito meu amigo, e eu tive uma situação que hoje em dia eu faço a leitura que eu fui estuprada. Só que na época eu nunca tive essa concepção, eu não, eu, como é diferente, o entendimento do estupro era diferente antes, a gente se sentia acuprada, achava que a gente tinha provocado a pessoa, que, ah, foi uma situação assim, que eu demorei cinco anos para perceber que realmente eu passei por um abuso. E eu contei essa minha história na internet com uma pintura minha, um autorretrato, e eu falei para as moças que se elas quisessem me mandar suas histórias, podiam me mandar para o meu e-mail, que eu tenho até hoje, que é o Camila Carta. Você tem essa tela aí? Tem. Eu quero. Aqui eu botei da vez, vou pegar aqui, espera aí. Traz umas coisinhas para mostrar. É grande essa tela. Aproveita, traz o ouvido, tira dois. foi essa tela aqui. Eu nem pinto mais assim agora, isso aqui é cultivo acrílico, eu não estou mais usando, mas aqui. Ai, linda ela. Aí eu fazia esses nudes que eram muito provocativos e eu não tinha coragem de postar na internet. e aí eu comecei a pintar e postei com esses meus depoimentos, tem mais de um depoimento. E aí essas moças começaram a mandar seus relatos com as selfies que elas mesmas tiravam para o e-mail e eu já pintei mais de 50 retratos. Eu quero um dia poder fazer um livro com todos esses depoimentos, que eu nem mexo, eu deixo exatamente como elas escreveram. A gente fez agora a exposição no Museu da República, mas está fechado, com uma semana de exposição fechou por causa da pandemia. O dia que se um dia abrir e voltar as coisas normais, aí a exposição vai estar lá. Foram 15 retratos. Você botou o relato do lado? Isso, é o retrato com o relato do lado. Eu separei até um relato para ler para você, você quer que eu leia? Eu quero, quero, quero. É um curtinho, tá? Ele está até na minha página lá no site, quem quiser ver é famelacacho.com retratosrelatos, né? Barra retratosrelatos. É o retrato número 2, foi o segundo que eu pintei. Eu tinha 16. Eu me apaixonei pelo menino mais gato da escola. Olhos verdes, moreno, mais velho, Marcos. Eu queria tanto dar uns beijos que aceitei ir para a casa dele depois da aula. No quarto de paredes azuis, que lembro até hoje, a gente transou. Eu quis. Só não sabia que ele tinha filmado tudo. E eu não soube durante muitos anos que ele havia registrado a nossa transa. Tempos depois, em um site da internet, me vi ali, nua, dentro daquela prisão de paredes azuis. Me reconheci e não consegui ver até o final. Não acreditei. Chorei meses, orquestrei tantas vinganças, quis matar, quis morrer. senti pena de mim. Depois, não fiz nada além de abraçar quem eu era aos meus dezesseis e me fortalecer por ter chegado até aqui. Ele é um merda. Fim. Olha, mas aí não é, ela não contou o estupro, ela contou a divulgação, né? A exposição. Não foi o estupro. Não dá no mesmo, mas dá quase que no mesmo. É violentíssimo isso. Foi essa... Muito violento. Ela era menor de idade ainda por cima, né? Você também... Você também... É meio desculpa o público, né? É uma violência pública, né? É horrível. É. Você sabe que tem muitas meninas que se matam em tudo, né? Por conta... Matam. Dessa exposição da internet. Você sabe que eu, em 2009, eu tive um namorado que ele falava que tinha tirado foto. Minha foto eu sei que tirou mesmo porque ele era fotógrafo até da Folha de São Paulo. Ih, não sei, isso aí nem que eu ia falar. E... Aí a gente tirava várias fotos, mas eu não achava que era uma coisa íntima nossa. Aí ele falava que tinha filmado a gente transando. E aí depois ele ficou me ameaçando botar aquilo na internet. Eu tive que botar a advogada atrás dele. Só que a partir desse momento eu perdi todo o meu pudor. Eu comecei, eu mesmo, botar minhas fotos na internet nua, nua, né? E quando eu comecei a fazer performance nua foi difícil. Mas hoje em dia eu tenho uma naturalidade com o meu corpo, sabe? Então eu não me sinto mais afrontada quando tem qualquer tipo de ameaça masculina me expor na internet, sabe? Eu falo assim, ah, pode botar. Você vai ficar mais famosa que nem a Kim Kardashian que ficou famosa depois do seu filme lá com o cara exposto. Pamela, conta assim aquela coleção de projetos que você fez. Teve o retrato, o relato, depois... Você fez vários, né? É, eu fiz uma sequência. Eu fiz os retratos que foram... Explica cada um. E tinha palavras, tinha palavras do relato, o relato do outro, né? A gente primeiro queria ver como é que a palavra entra no seu trabalho. Então aqui ela entra duplamente, né? Registrada e impactando a imagem. É, porque o relato na série Retratos e Relatos ele tem a mesma importância que o retrato. Tanto que na exposição as impressões que a gente fez para as exposições é um canvas, ou seja, é uma tela do mesmo tamanho da pintura mesmo em que o texto ali ele tem a mesma importância da pintura, né? Tanto que é um díptico, a gente considera um díptico, né? Agora a palavra ela sempre esteve presente nos meus trabalhos, né? Eu faço muitos escritos. Aumenta um pouquinho. Dá para aumentar, Gi? Vou focar. Isso. Tem sempre escrito, né? Eu vejo isso. Sim, eu sempre... Tanto na... Aí tem um trecho, né? Ah, porque essa moça ela me mandou um trecho da Angela Davis, né? Eu escrevi na tela. Essa é da... Desse primeiro momento, não? É, são todas desse primeiro momento. Esse também? Essa segunda, sim. Foi uma história até de racismo que ela sofreu na universidade. Essa daqui é a história que eu fico... Foi bem chocante, assim. E ela conta... Não chega mais pertinho. Esse daqui também. Ela foi abusada, né? Na infância. E aí ela não sabe a história direito porque ela deletou da cabeça dela. Nossa, essa é linda. Sim. Esse é bonito mesmo. É demais, né? Ela esqueceu. Hoje em dia. Ela esqueceu. Então, ela teve que ficar perguntando pro pai, pra mãe, pros tios o que aconteceu com ela quando ela era nova que ela não lembrava. Aí, aos poucos, essa lembrança veio retornando. E ela é médica hoje em dia, né? Mas esse ainda é o projeto... Aí, aqui. Aqui é com o bebê. Esse daí... Esse relato aqui é um relato positivo porque ela conta a jornada dela com o parto humanizado. Nem todos os relatos são negativos, não. É esse, né? Sim. E o seguinte... Vamos fazer uma sequência da sua... Mostrar também. Então, desse 2019 pra cá teve os retratos de latos. Aí, depois, teve a penumbra. A penumbra não tem palavra. Ela é silenciosa. Que é uma série fotográfica de longa exposição. É foto mesmo. É, que eu fiz nos três primeiros de isolamento total no ateliê. Que eu não ia nem no mercado. Eu fiquei sozinha, completamente, sem ver outro ser humano. Não era pandemia, não, né? É, pandemia. Ah, durante a pandemia. É. E aí, depois, quando eu peguei o meu exame que eu tinha tido, o corona, eu acho que eu tive bem no início, né? Que eu vim de Madri em fevereiro. Sim. E aí, eu comecei a pegar alguns amigos mais próximos que vinham aqui e eu pintava eles, né? Eu fiz a série Vigília. De noite, sempre, né? Sempre, é. É uma Vigília. E com pouca luz. É. Tem algum aí? Tem longa exposição. Tem. Tem ser. Ai, mas coitada, você não tem aí não, hein, Gi? No livro? No site tem. No site é mais fácil a gente pegar do que ela ficar levantando. É, no site tem. Você consegue, Gi? É no mesmo site? É, no mesmo site. Está a penumbra. É o segundo quadradinho. O retrato, o relato também foi durante a pandemia? Não, o retrato, o relato foi em 2019. Só que eu fiz alguns durante a pandemia. Eu fiz até esse ano. Eu fiz, porque não para de chegar relato, não. É, continua essa série, então? Enquanto chegar. Sim. Não, tem muito relato. Eu estou escolhendo agora. Antigamente, eu chegando, eu ia fazendo, agora eu estou tendo que escolher, porque é muito relato de muita mulher. Esse retrato, relato, ele virou tipo um processo curativo, né? É isso que eu estava pensando. Isso é tão importante, né? Que as mulheres estão usando isso muito. A fala, a exposição do trauma como arte, né? Exato. Muitas nunca contaram isso para ninguém. São coisas tão íntimas. E muitas vezes elas sentem medo de serem julgadas. E contar, transformar isso no trabalho de arte fosse como colocar um ponto final e superar, né? Fazer uma transmutação ali. É. Transformar essa dor em potenciar a política mesmo, né? Em força. E esses retratos, eles se reconhecem bem? Essas mulheres que mandaram? Como é a recepção delas? Quando elas veem a tela? Sim, todas as que viram suas telas foi bastante positivo. Elas ficaram bem felizes, né? Tanto que elas tiram foco, apostam, e falam sobre a história de novo, né? Eu vejo que está sendo bem positivo para as mulheres. É um canal importante demais que você abriu. Isso também, na Rede Inânime, você tem um trabalho equivalente? É, na rede... É porque o trabalho de arte, né? O meu trabalho pessoal de arte, ele é mais subjetivo, né? Mas esse... O trabalho na Rede Inânime é um trabalho mais efetivo, porque ele realmente ele propõe uma mudança, ele tem uma metodologia para alcançar algum objetivo. Então, os projetos que eu tenho na Rede Inânime, realmente, depois a gente colhe ali as transformações que o projeto se propõe, né? Por exemplo, na época que a gente fazia as oficinas da Lei Maria da Penha, porque já tem três anos que a gente... Você faz... Conta direitinho que projeto é esse, porque as pessoas... Esse é o que eu contei no início, que se chamava... Grafiteiras pela Lei Maria da Penha, e depois, para poder abraçar todo mundo, se tornou grafite pelo fim da violência contra a mulher. Então, a gente vai tanto em comunidade para falar com mulheres acima de 13 anos, ou em escolas para falar com adolescentes de 14 a 19 anos, entre meninos e meninas, né? Então, a gente tem uma hora de conversa, a gente fala sobre gênero, depois sobre os tipos de violência doméstica, e depois sobre a Lei Maria da Penha, a proteção que ela traz para a mulher. E aí, depois, nas duas horas seguintes, é uma opção de três horas, né? Os participantes, eles constroem um mural, e esse mural, ele continua no ambiente, na escola, na comunidade, multiplicando aquela ideia, né? Tanto que todo mundo posta na internet, mostra para as suas famílias, seus amigos, quando passa, né? E ele fica ali com as mensagens escritas, as pessoas participam, elas escrevem muito nos murais, né? Escrevem demais. E, então, tem outros... Como a gente, nos últimos anos, teve um sucateamento, né? Nos equipamentos, nas políticas públicas, nos equipamentos de proteção à mulher, não adianta eu ficar ali, promovendo a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha não está funcionando direito. Então, eu mudei um pouco a estratégia. Em 2015, a gente aprova a Lei do Feminicídio, então, a gente vê que 70% das mulheres que morriam eram mulheres negras, e aí eu fiz o projeto Afro Grafiteiras, né? Que aí é um projeto de formação de liderança política, a gente faz isso atrás, através das artes, né? Porque tanto um projeto quanto o outro, sempre chamam de... Ah, vem aqui fazer formação política, vem aqui fazer... É... Saber sobre a Lei Maria da Penha. Ninguém vem, né, Luisa? É, não vem. O pessoal não vem é coxado pra caramba, ninguém quer saber de nada. É, exatamente. É. E aí, fazendo grafite, não. Vamos vir aqui, ó, fazer arte, vamos pintar, vamos simbomar. Aí vai um monte, né? Aí todo mundo... Não pode vir a lata de spray, né, gente? Eu já tive, assim, 70 anos de idade da lata de spray, eu tenho que fazer, pelo amor de Deus, segura a nossa coroa aí, porque pichando tudo, né? O muro que podia e o lugar todo. Então, o povo ama, né? Amo uma lata. Tem que falar, né? As mulheres têm que falar, né? Não é, Fórmula? Tem que falar. Esse momento é das mulheres falarem. Língua solta. Exatamente. Realmente é um momento muito especial, porque é cura, é revelação, é política pública, é demanda, é muita coisa. As mulheres têm que falar, falar, falar. Isso não tem dúvida. E o seu trabalho é muito lindo, porque você abre metodologias de fala para essas mulheres, né? É uma preocupação bem central, né? Sim. Ah, então é isso, né? Então eu tenho... Ah, vai. Aí a gente começou o Afro Grafiteiras, que a gente faz formação para as lideranças, né, do Rio de Janeiro todo. Essas meninas, elas vão ser dos lá das minas, vão ser juvenis, elas vão para diferentes passos, mas a formação inicial, a gente pega aquelas meninas aleatórias no rolê, que não pensou nessas coisas que a gente pensa e tal, a gente cata essa menina através do trabalho do grafite, de arte, e aí a gente faz a formação, ela põe o primeiro contato dela com as nossas temáticas, com as nossas pautas feministas, antirracistas. Então essas meninas se tornam lideranças para buscar o quê? Essas leis, as políticas públicas que hoje... E é mais fácil do que parece, não é, Banda? É, é elas que vão fazer a pressão pública. É mais fácil, porque eu vejo nas quebradas, às vezes você chama um, floresce imediatamente, é uma coisa, parece que você está esperando esse momento. Sim. É muito impressionante, você dá a vez para alguém e já aconteceu. Eu com 100 vagas, eu tenho 600 inscrições, Heloísa. Eita! Fica difícil para a nossa equipe ir lá fazer a seleção de quem vai entrar ou não. Porque a gente queria botar a maneirada inteira. É porque o financiamento não dá para todo mundo, né? Qual é o limite que você tem? 100? Sei o quê? Qual é o limite que você dá? 100? Sem vagas. Sem vagas online, né? Após a pandemia, a gente manda o material para a casa delas e elas fazem online. A gente tem um grupo de 100 meninas. Mas você manda o material para a casa delas e elas fazem em algum lugar e você fica olhando. É isso? Uma por uma. Elas fazem, a gente acompanha pela plataforma online. A gente tem as aulas, inclusive qualquer um pode fazer as aulas, que está no YouTube, é youtube.com.br. na rede Namir. As aulas estão lá. Toda sexta-feira a gente solta a aula, 5 horas da tarde. Só que a gente faz o acompanhamento de 100 meninas que a gente envia todo o material para elas desenvolverem os exercícios. Agora online, a gente vai se adaptando ao mundo moderno, né? É. E eu vou te falar, Elisa, o aproveitamento, a gente achou assim, vai flopar, não vai dar certo. Quem vai ficar vendo um videozinho para fazer a aula, né? Elas vão fingir que vão ver e não vão fazer. E no final, sendo mais aproveitado, o aproveitamento do que nas aulas presenciais. Por quê? Menina mora longe. Tinha de... Por mais que eu tinha aula na Pavuna e tinha aula aqui no Museu da República. A Pavuna era na Pérola Negra, lá na... Esqueci agora. Ah, lá na Pérola Negra, no centro lá. E mesmo assim, tinha menina que morava... Eu tenho aluna agora lá de Magé, gente. Imagina essa menina se deslocar. Ela não podia vir, pois é. É, então agora o nosso alcance, a gente está sendo bem mais justa, sabe? Você tem patrocínio para fazer isso? Tem, tem sim. Hoje eu trabalho com patrocínio da Ford, Fundação Ford, já me acompanhei há sete anos. E agora a gente está com patrocínio da BIC também, né? Tanto que a gente manda materialzinho da BIC para todas elas. Ai, que legal. Dá trabalho mandar material para essas 100 mil. Poxa, eu estou sabendo. Para chegar, olha... É porque às vezes o endereço é frágil, né? É, e meu projeto nos próximos anos é mandar para o Brasil todo, né? Não sei como é que eu vou fazer, mas... Você é lindo. Está sonhando, né? E você está publicando um manual impresso agora, que eu já vi. Isso. Esse manual já é um manual chamado Hackeando o Poder, Tráticas de Guerrilha para Artistas do Sul Global, pela Bazar do Tempo, na nossa edição. E é para meninas de 15 a 24 anos, mais ou menos. É lógico que a gente falou a idade, né? Mas não existe idade. Mas que desejam ser artistas ou então que a gente possa estimular essas meninas a serem artistas. E o manual, ele fala de direitos humanos, mas também dá opções para a menina se preparar para trabalhar com arte, se sustentar, se sustentar, sustentar as suas famílias, né? Que essa coisa de a gente ficar fazendo arte e ficar pobre, passando dificuldades, não vale mais. Tem que fazer... Não dá mais não. ...be bem, né? Claro. Então, a gente dá os caminhos. Tem uma parte de empreendedorismo também? Exatamente. É, mas dentro das artes, né? Sim. A gente dá várias possibilidades, tanto pelo circuito mais tradicional, quanto pelos alternativos da menina, ou da artista, né? Poder trabalhar e se sustentar, sustentar as suas famílias com a arte dela. Ô, Pamela, eu te interrompi com a Nami. Vamos em frente desses seus projetos, essa sequência do retrato relato. dá licença, só uma coisinha. Tem umas perguntas, vai fazer no final ou abre agora? Pode abrir. Mas eu quero falar com ela, eu queria ver esse caminho. Pode fazer as perguntas. Porque as perguntas dizem respeito a coisas que ela falou já, né? Então vai. A pintura em si, quando ela começou a pintar. Então a Raquel Gertner, ela fala que a literatura diz que os primeiros abusos começam dentro das famílias. Pais, padrastos, tios, pessoas que a criança confia. Pamela tem alguma história dessas para nos contar? Ah, mas isso daí tem aos montes, né? Eu tive uma aluna um tempo atrás que ela tinha bastante problema, né? Porque não cabe aqui eu contar a história dela, expor isso. Mas no final a gente descobriu que era porque ela, desde pequenininha, ela já era uma mulher, já era maior de idade, mas ela sofria abusos dentro de casa e convivia com o seu abusador, né? Então é muita história. Esse trabalho que eu ia nas escolas, que a gente ia nas escolas de falar dos adolescentes de 14 e 18 anos, a gente orientava. Se alguém souber alguma coisa, tiver alguma coisa para contar, procura a diretora, procura um professor que goste. E a gente saía das escolas e as meninas percebiam que estavam passando situações de abuso ou sabia que tinha uma colega numa situação de abuso. Então elas iam direto denunciar isso. Não foi uma ou duas vezes, não, foram várias vezes. É bem constante. A outra pergunta... Tem a pergunta da Bia, né? Pode. Bom, ela está aqui... Fala, fala. Espera aí, Pelô. Vamos lá ver quem é que vai fazer a pergunta. Vamos brigar. Vamos embora. Vamos, fala aí. Fala, fala. Vamos lá. Será que dá para ela falar mais dessa transformação do relato de uma mulher num retrato dela? Num relato dela? Num relato dela. Num retrato, não. É, porque quando ela ouve aquele relato ela vai fazer outro relato. A Bia está perguntando como é que ela trabalha essa passagem do relato de uma pessoa para o relato dela. Sim, eu leio o relato, né? Geralmente eu leio, eu pinto muito rápido. Mas para eu digerir, entender, pensar no que estava acontecendo, eu demoro um tempinho convivendo com aquela história, né? E aí sempre a história vem com uma selfie, né? Tem gente que manda mais de uma, tem gente que manda uma só. Geralmente as meninas já sabem o que querem mandar uma só. E aí eu paro um dia, sempre eu gosto de pintar nesse horário da noite, então eu pinto esse retrato de forma, essa série de retratos relatos agora eu estou fazendo até diferente, mas no início eu fazia de forma que a mulher olhasse para o seu retrato, se identificasse, entendesse, né? que era ela ali, mas que ele fosse abstrato o suficiente para as outras pessoas não identificarem aquele rosto. Não tinha disso também, né? Por isso que eu tinha chegado nesse resultado. Mas o que ela está perguntando é como é que você se apropria desse outro relato? Você se mistura com essa pessoa? Como é que você... A gente se fala por e-mail, né? Porque quando vem por outros e-mails, ou ela me conta pessoalmente, ou vem pelas redes sociais, não necessariamente ela está me autorizando a trabalhar a partir do relato dela. Então, quando eu envia por e-mail, ela está autorizando ali, eu... Quando eu divulgo o e-mail, né? Eu já divulgo falando que tem esse propósito de fazer esse trabalho. Mas, Pamela, você acha que você lida objetivamente com esses relatos? Ou não? eu não posso ficar... Eu, como artista, eu não posso ficar dando minha opinião, me expressando. Às vezes, eu até faço umas perguntas a mais. Mas bate em você, te afeta? Ah, com certeza, né? Com certeza. Mas tem que ter muito cuidado trabalhar com isso, que essas mulheres, elas estão numa situação de vulnerabilidade. A gente não pode ficar dando nosso palpite como amiga, como colega, como mulher, entendeu? Isso daí tem que ser uma profissional. tanto que quando me chega a relata aqui grave que a mulher está passando agora, o que eu tenho que fazer é dar uma carta e encaminhar ela para o... Geralmente, a gente caminha para o Cian, Marcia Lira, ali na Regente Feijó, na Praça Tiradentes. Esse ano mesmo, eu encaminhei uma mulher lá. Ela conseguiu sair na situação, ela tinha perdido o filho dela também, e agora ela já está com o processo todo bonitinho, né? Mas não dá para ficar você opinando. eu faço perguntas, mas não dá para eu ficar dando palpite. Eu encaminho, se é uma coisa grave acontecendo agora. Você trata como terapia mesmo, né? Com certeza. É interessante. E o seguinte, Pâmela? A gente tem que ter responsabilidade com essas mulheres, né? É claro, não pode fazer só virar arte, não. É. Vai que eu falo alguma coisa aí, eu que não sou assistente social, não sou psicóloga nem nada, e essa mulher se apega no que eu falei e é uma coisa que, em vez de ajudar, vai atrapalhar, né? Na sua própria pintura, né? Você pode fazer uma leitura pessoal que afete ela, né? É, não, não é o que aconteceu, não. Meu medo é mais nas palavras mesmo, né? É muito difícil dar um palpite pessoal. Eu dou uma orientação bem técnica, assim, da lei, como funciona a lei, e olha que eu não sou... Porque o retrato vem junto com a orientação, não é, Pâmela? Não, não. O retrato vem só ao retrato. Quando eu vejo que a mulher está passando uma situação agora, que ela precisa de ajuda, eu dou encaminhamento para o centro de atenção à mulher, porque lá eles têm as advogadas, as assistentes sociais, as psicólogas. E você não fica, assim, quando é uma história pesada, uma história tensa, assim, você não fica, sei lá, isso não mexe com o teu emocional, não fica bolada. No início, sim, quando eu comecei a trabalhar em 2008, com as oficinas na Rede Nami, eu me abalei muito, mas, com o tempo, eu aprendi a lidar melhor com a situação. Na verdade, dava muito ódio, eu ficava revoltada. Hoje em dia, eu tenho mais cuidado, eu sei que cada mulher tem seu tempo para digerir, para procurar ajuda, para denunciar, então, eu já não fico com tanta energia, eu espero para ver as coisas. Hoje em dia, eu tenho mais controle emocional, aprendi, e você trabalha o tempo todo com isso, gente? Você vai aprendendo os caminhos que, de repente, uma forma de ajudar, você já está fazendo alguma coisa, porque eu acho que a gente se envolve muito, fica muito passada quando não tem o que fazer, a impotência, e no caso, você está ajudando de alguma forma, pode passar por isso. É, porque a mulher que está vítima de violência, a gente não pode fazer uma condição coercitiva, a gente pode fazer orientar, conversar, mandar para os especialistas, dar apoio, mas a decisão cabe à mulher. Lógico que a lei Maria da Penha prevê que você pode fazer uma denúncia, se você for um familiar, um vizinho, uma pessoa que convive com essa mulher, você pode denunciar. Mas isso é até uma coisa que a gente debate muito, que a mulher fica cega na situação de violência doméstica, muitas vezes ela não tem força, não consegue denunciar, então a lei Maria da Penha previa que qualquer um poderia denunciar e a mulher não poderia tirar essa queixa porque o processo, quem faz contra o agressor é o Ministério Público, né? Mas a gente tem um debate também sobre a autonomia da mulher, será que a mulher ela não possui autonomia para ela decidir levar ou não essa adiante, quando denunciar e tudo mais? É um debate que existe aí entre a gente feminista que trabalha com a lei Maria da Penha. E eu fiquei curiosa para saber quando é menor de idade. Menor de idade a gente manda para a escola, né? Nunca aconteceu menor de idade que não esteja matriculado na escola, eu só trabalhei com os que estavam e aí é a diretora, a diretora faz tomar as atitudes que tem que ser tomadas, né? Mas você acompanha depois ou você acompanha? Não, eu nunca acompanho depois, que a minha formação não é para isso e a minha organização, a Redinamia, é uma organização de cultura, não é uma organização de outras áreas como a área de saúde, por exemplo. Então, o que a gente faz é encaminhar para os profissionais das áreas. Quando a gente identifica uma mulher ou uma menina em uma situação de abuso, a gente faz um encaminhamento. O Pamela, quero voltar para a artista. você disse que sua obra é autobiográfica numa entrevista aí. Sim. Fala um pouquinho disso, eu acho que é disso que a Beatriz estava perguntando também, a Beatriz. Sim, o meu trabalho é autobiográfico, ele é sobre pertencimento, sobre amor. Muita gente até acha que meu trabalho é sobre violência, eu falo muito isso, mas meu trabalho não é sobre violência, meu trabalho é sobre o amor. eu dificilmente vou fazer um trabalho que, por exemplo, represente as mulheres, que eu acho que eu sozinha não posso representar todas as mulheres, porque é muita diversidade, pessoas são diferentes. Então, eu faço um trabalho, eu falo sobre mim, sobre as minhas experiências, e a partir do momento que as minhas experiências são as mesmas experiências, são similares, parecidas com as experiências de outras pessoas, outras mulheres, então, eu acho que é o momento que o meu trabalho se torna político, uma potência política, e fala sobre um problema social, é um trabalho ativista. Por isso também é o pertencimento, aí eu me encontro com alguém, aí eu me identifico com alguém, é nesse momento que essa pessoa me procura, me dizendo que também vive aquilo, também passa por aquilo. Como é que você vê? Primeiro, eu queria saber quem é a NARC e a Boladona. Anarquia Boladona, Anarquia Boladona é da minha época de pichação, porque pichação todo mundo tem a ocor de nome, tem o nome da pichação. Anarquia Boladona. Aí o meu era Anarquia, aí como eu brigava muito, os garotos eram muito boladona, aí sem falar, já vi Anarquia, ela está boladona, ela está boladona, ela está boladona. Aí ficou Anarquia Boladona. E Anarquia, porque eu era muito nova, eu era muito presa, e aí eu comecei a pichar, eu estava naquela fase que eu li que era anarquia, governo sem lei, não ter nenhuma autoridade acima de você, eu acho que eu buscava muito isso na minha vida, naquele momento. Então, por isso que eu escolhi Anarquia. O Pamela, como artista mesmo, quer dizer, não estou querendo dividir essas duas coisas, porque eu acho que a sua graça, a sua importância é exatamente não dividir uma coisa igual a outra. Mas, como é que você vê, como é que você representa, falaria do retrato que você faz? Sabe, do ponto de vista de arte mesmo. É um grafite? Não é um grafite, esse tipo de retrato que você faz não é um grafite. Então, como é que é? Sabe, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, o que você busca nesse traço, essa obsessão pelo retrato, que é uma coisa também incrível, que quer dizer alguma coisa também. Sabe, a relação com o retratado, aí tem muito assunto enquanto artista mesmo, enquanto você pega o pincel. E eu queria que você me descrevesse um pouquinho isso, esse seu processo de criação, a diferença com o grafite. A pintura do grafite, ele tem outras características, né? Aí o pessoal até fala, mas o grafite é tão diferente da pintura na tela, né? Porque o grafite, ele compete com a cidade, ele leva em consideração o cansaço de ir até a parede, estar na rua, o sol, o vento, a interação com as pessoas, né? Então, diante disso tudo, eu vi que eu estava cada vez mais, menos interessada no grafite que eu fazia, na imagem que eu deixava na parede, e muito mais por essa relação com a cidade, com as pessoas, questões de alteridade mesmo, né? Então, quando eu venho para a pintura de cavalete, a pintura tradicional na TV, a minha paleta está baixa, o traço, ele é diferente do grafite, porque o grafite a gente faz com spray, é uma linha constante, né? Esfumaçada, ela anula o gestual do artista, e nas minhas pinturas, esse traço é um traço rápido, porque são pinturas feitas de forma rápida, né? Principalmente as que eu faço ao vivo, eu faço muita pintura ao vivo, né? Então, tem outras características diferentes da imagem do grafite. E, como eu falei que eu estava cada vez menos interessada nessa imagem que eu deixava, né? Eu queria que minha pintura, ela sintetizasse essa minha relação com a cidade, com o público, com as pessoas, ela fosse um resultado, uma memória, desse processo de estar com o outro, de falar com o outro, e eu consegui isso na minha série Retratos e Relatos. Depois eu criei a série Vigília também, né? Que eu passo uma noite com a pessoa, mas já foi um desdobramento dos retratos e relatos, né? Você passa a noite inteira conversando, é isso? Sim. É, a série Vigília, na conversando, a gente faz de tudo. Geralmente, você vai ficar bêbada para começar. É como se fosse uma festa de duas pessoas ou três, né? Às vezes vem alguém a mais. Vigília, por exemplo, eu considero um trabalho de performance, estar juntos uma noite. E o resultado é durante essa... É uma performance também, né? É, a pintura é uma memória que sobra dessa noite. Dessa performance. Isso. Estar junto para ser... Tem algum aí para mostrar? Tem? Não você, não. Não quero que você levante daí. Tem no site também. Põe aí no site. No site tem, porque tem as fotos também de eu pintando as pessoas. É o primeiro... Eu até sei qual é. Tem uma de dois rapazes que é muito linda. É essa, é essa? É porque está longe, né? Sim. Não, agora vai melhorar. Vai. Passa de... Ah, sim. Ah, essa é a pessoa. Entendi. Então, eu lá pintando ela. Mas essa noite aqui a gente ficou bem comportada. Mas isso é muito... Isso é muito incrível o que você está dizendo. Que, na realidade, a pintura não é uma pintura. É uma memória de uma performance. É uma outra ação. Sim, isso é um outro... O trabalho mesmo, ele é efêmero. Eles se varrem. É, e aí você registra. No caso do anterior, do retrato-relato, você também não era uma pintura. Era o resultado, ela é a memória de um relato. Ela foi trabalhada. Então, é bem interessante que lugar que tem essa pintura. Dá confiança também que aquela mulher dava para mim, né? Exatamente. Aí é da vigília. Essa é da vigília ainda. Essa é linda, Ana. Eu gosto de uma que tem dois rapazes que eu tenho paixão. Essa daí também. Acho que está mais para o final. É. Dá uma vontade, não dá, Elua? De correr para lá para passar essa vigília. Esses dois aí, eu adoro. Hein, dá. Não dá? Poxa. Muito longe. Eu quero. Também. Qual foi o próximo, hein? Hein, Pâmela? Então, meu próximo projeto eu estou preparando para uma exposição dupla que vai ter na Galeria Luz Estrina e na Vila Imoré aqui, né? Uma durante... A dona Pâmela, também a gente tem que contar, ela acabou de entrar como artista da Galeria Luz Estrina, que é das mais importantes do país, né? Isso, exatamente. Está com tudo e não está próximo. Aí eu tenho essas duas exposições marcadas para setembro, né? Abre primeiro na Luz Estrina e depois na Vila Imoré. E aí... E... É o que eu não posso contar muito, mas... Para essa exposição, eu estou indo e ficando um tempo na Casa das Pessoas. É uma série... Vem para cá, vem. Eu acho que eu vou chamar de residência. Você quer? Eu vou para aí. Eu quero. Faço teste e me isola aí com o tio. Quero, quero, quero. Ai, que lindo. Maio, está combinado? Vou em maio. Vai. Agora eu estou em Rio de Goiás, né? Vou ficar 21 dias com a Jandira Queiroz, que é uma das mulheres que participam. Quem é? Jandira Queiroz. Quem é? Eu sou boa. Luísa também, era coordenadora da Anistia Internacional e foi fundadora da Redinamia Comigo. Aí eu fico 21 dias na casa dela lá em Goiás. É interessante isso. Eu queria frisar muito porque essa pintura, ela entra com uma outra função, que não é aquela da relação do artista só com o quadro, né? Ela parece sempre o resultado de uma outra coisa. Sim, mas é exatamente isso. É, mas isso não é normal. Fala sério. Tanto que para essa exposição... É porque eu não posso contar muito, gente. Eu sou muito fofoqueira. Nossa, eu não aguento, né? Mas é tanto... Essa série, a Vigília também, as outras também. Eu não... Tu vê que a Vigília tem as fotos, né? Na verdade, eu estou reunindo toda uma documentação da minha relação com a pessoa, né? Essas pessoas que eu pinto são pessoas que eu tenho relação. Então, tem cartas, tem objetos afetivos, tem uma série de coisas. Que coisa bonita. É sempre essa coisa, né? Desde a primeira, né? A Relato, Retrato, Relato. Sim, o Relato... O Relato é uma cartinha, né? O Relato. Exatamente. Mas, de qualquer jeito, é outra pessoa e você representando lá. Eu acho... Engraçado, hein? Eu vou pensar isso. É difícil, você pensa. É difícil definir onde é que está esse traço. Onde é que está o seu traço. sabe? Nessa relação tão... tão... em fluxo, né? Entre você e a... É, entra afeto, entra até atravessada o tempo todo, né? Essa pintura. Por outras coisas, né? Sensacional. Você arma o circo e depois faz... Faz... É, faz isso. Faz o retrato. Sempre retrato, né, Pâmela? Sempre retrato. Na verdade, eu sou pintora, né? É porque o retrato, ele tem um lugar de carinho no meu coração, né? Eu, uma das formas como eu consegui me formar foi pintando pessoas, fazendo retratos, pessoas no Largo da Carioca, né? Na época era... É. Ai, que difícil. Assim, eu paguei o meu transporte, minha alimentação para eu poder estudar. E eu sempre fiz retrato desde novas, mas eu sempre fiz, assim, os temas clássicos, da história da arte, né? Então, eu fazia Natureza Morta, fiz paisagem, tanto que a minha primeira exposição individual no ano 2000 foi de paisagens, foi uma exposição de paisagens, né? Eu sempre gostei desses temas clássicos. E o retrato agora? Sim, sim. E é no momento... Em momento em que a questão... O meu retrato é sempre posado. Ele nunca é o retrato do cotidiano. É. Ele é um retrato teatral mesmo, né? Da pose. Teatral com texto e tudo, com dramaturgia e tudo, porque vem relato, vem uma opção de coisa, vem experiência, vem a noite inteira, vem o... É bem dificinho falar sobre você, porque é uma relação toda enviesada, né? Com... Quer dizer, que precisa de impactos, outros, que não apenas a sua leitura da realidade, de um simbólico seu, né? É bem interessante. E essa coisa de cruzar, mas você, nenhum desses, você abandona a questão do ativismo, não é isso? É, o meu trabalho, ele ativista... É racismo e violência, seus dois eixos principais, não é? Você não viu o que eu falei agora, Luiz? Eu estou muito velha, eu esqueço. É. Então, todo mundo acha que o meu trabalho é sobre racismo, sobre violência, mas, na verdade, é um trabalho sobre amor. sobre amor, tá? Mas amor é racista e violento, não adianta. A busca de você se identificar com o outro, de você estar com o outro, de ser amado, ser aceito pelo outro, é quando acontece a violência. Exatamente. Se ela aparece no meu trabalho. É. Uma coisa linda. Tem mais perguntas? Tem. É. A Beatriz... Magda. Mary Cash, a Beatriz. Ela está perguntando... Mostra mais imagem. É, já mostramos. Eu perguntei para ela se ok, e ela falou que está legal. Baseado nas imagens que ela viu, ela está perguntando se a Pamela enegrece, escurece mais os modelos ou se é impressão de... Porque viu pelo vídeo aqui. Até pelo contrário, né? Se você olhar a sequência de artistas que tem hoje em dia, eles fazem isso. eu sou até bem crítica, né? Por que fazer a pele sempre um tom mais escuro? Eu fico pensando se não tem uma coisa de estereotipar também fazer um processo contrário, né? Isso é comum? Hoje em dia eu tenho visto bastante, né? Hoje em dia eu tenho visto bastante. Os artistas são negros, mas nem tanto retinto e só pintam pessoas retintas, né? Mas é uma escolha. O meu trabalho, como eu uso o fundo da tela branco, né? Que agora não é mais branco, era um algodão, agora é um olhinho, acaba que muitas vezes a pessoa até fica mais clara, né? E aí eu tenho que ficar ali botando ela o trabalho no tom. Eu trabalho com a realidade, eu procuro chegar mais próxima do real possível. Mery Castro. Pâmela, você segue os retratos feitos pelas mulheres e dá para perceber mudanças? Não entendi. Lê aí, Rose. Eu não estou sabendo nem ler. Você segue os retratos feitos pelas mulheres e dá para perceber mudanças? E como? Ou seja, você vê se essas mulheres mudam depois do trabalho com você, depois do retrato feito? Ah, segue. Segue o caminho dessa mulher. Isso. Para perceber... Acompanha as mulheres, né? É. E acompanha a criança. Tem mulher que some e nunca mais responde e-mail. Tem mulher que passa sempre em todas as minhas coisas e sempre me escreve mensagens, aí eu sei tudo o que acontece. Tem mulheres que eu tenho que acompanhar, porque são mulheres que eu fiz o encaminhamento, né? Então, sempre pergunto se está precisando de alguma coisa e tal. Cada caso é um caso. Mas você teve já a oportunidade de ver alguma mudança em relação ao retrato, a partir do retrato de alguma dessas mulheres? Então, quando eu fiz a comparação do meu trabalho de arte com o trabalho da Rede Namir, eu não acredito que o retrato em si vá fazer uma mudança. Eu acho que é uma experiência, eu acho que é uma catarse, né? da mulher, né? De ver, né? Botar aqueles pulos para fora, né? Mas eu acho que mudança efetiva na vida das mulheres a gente consegue com o trabalho da Rede Namir, que é um trabalho de discurso direto, de mudança efetiva. Ah, vou aproveitar para falar uma coisa aqui. Você entrando no site da Rede Namir, aí você coloca lá, se inscreve no site, né? Para receber as notícias, você passa a receber as dicas das aulas da Pâmela. Quando tem aula no YouTube, eu estou acompanhando várias aulas já. Ah, da Rede Namir, no site da Rede Namir. Eles mandam por e-mail a informação de quando vai ter a aula. E aí a gente pode assistir a aula, fazer aula pelo YouTube. Sim, é verdade. Eu tenho o e-mail da Rede Namir e eu tenho o Telegram também que eu mando todas as exposições que eu vejo, que eu acho legal, o meu trabalho, a aula do YouTube. Eu todo dia mando coisa para o povo, né? Aí é o grupo no Telegram que é Pamela Castro. Eu não sei falar o endereço completo. Eu sei que é Pamela Castro que está lá. Está vendo, Eluísio? Não é só você que às vezes fica tecnofóbica também. Eu também me perco. É, eu fico. É a mídia social que eu tenho. É muita novidade. É, mas também é muito trabalho, né? Você tem que pegar a metade do seu dia para acompanhar essas coisas. Eu não consigo. Eu sou muito compulsiva. Se eu entro numa rede, eu não saio mais. Tipo lá. Tem que ser gente mais disciplinada, eu acho. Sim. Mas eu entro na viagem. Pô, Amela, fala um pouquinho só para a gente finalizar sobre o que você está vendo na arte hoje, nessa arte que está aparecendo de mulheres, de mulheres periféricas, de mulheres com temas de mulheres não periféricas, do peso da performance hoje nas artes plásticas. Enfim, como é que você está sentindo suas companheiras? A gente fica sempre, apesar de a gente ter essa onda conservadora muito grande no mundo, a gente fica sempre com a esperança de... Você acha que está afetando diretamente? Ah, com certeza. Você acha? Eu, com certeza. Tanto que essa onda de censura que teve uns anos atrás já é por isso. Eu vejo que a arte vem se posicionando justamente em mostrar esses outros protagonistas e quebrar um pouco desse processo colonial que a gente passou nos últimos séculos. Eu acho que a arte vem com força total para desconstruir essa sociedade que hoje a gente vive que é tão problemática. Então, a minha esperança é em conta disso, que realmente seja nesse sentido. Você está vendo isso em volta? Você está vendo isso em volta acontecendo? A gente vê, só que muita gente acha que isso é um momento, que daqui a pouco uma outra coisa para ser legal. Só que eu vejo, não, que isso é um movimento articulado com a nossa história no mundo. Sem dúvida. E a coisa decolonial também, que foi uma luz interessante que apareceu agora de você olhar e pensar o mundo. Sim, com certeza. É uma chave potente, Abessa? Eu acho que a arte ela segue nesse caminho e eu acho que não tem mais volta, não. Agora eu estou sendo esperançosa, né? Você acha que isso tem nos meninos e nas meninas ou mais nas meninas? Olha, eu vou falar aqui que, Dona, estudo nem na percepção minha, tá? Agora está uma onda muito forte de pintura, né? E essa primeira coisa que veio eram todos homens. Homens que até faziam performance e tal. É isso que eu estava pensando. Pintar, gente. Todo mundo pintando, vendendo, fazendo sucesso. E as meninas, tudo lá, continuando na performance, né? A performance é muito mais difícil, né? Você trabalhar no sentido de se sustentar e viver de arte, né? E aí eu acho que as mulheres elas têm uma resistência muito grande e usam o trabalho de forma muito mais política, né? Sim, sim. Agora eu não sei se essa minha percepção aí está errada. mas ela faz sentido, ela realmente faz sentido. Ah, o que que eu quero? Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Magda? Tem um comentário. Como é esse pós-ato da pintura? Enquanto a captura de uma performance, como é que é esse ato da pintura pós, depois de uma performance? A pintura é pintada durante a noite, né? Então não tem o pós. O pós é só assim, se eu ficar muito bêbada, botar a pessoa vez, daí no outro dia eu tô até uma metidinha ali. Mas a ideia é que a pintura seja feita durante essa noite, seja feita durante esse estar juntos. Sei. Pamela, fala para a gente fechar, desse seu contato com o mercado internacional, com as exposições internacionais, como é que você vê você entrando nessa onda e o que que você pode fazer com essas articulações novas, internacionais, que você tá abrindo tanto? Sabe o que que a gente pode levar ou trazer? É, eu acho que sempre teve esse debate, né, entre centro e periferia, né, tanto o centro Rio de Janeiro como o Baixada ou o centro Europa com a gente... É, exatamente. E eu acho que exportar daqui pra lá é sempre muito importante, né? E como a gente acabou de falar, esse processo decolonial, né, é de a gente ver o que que realmente é nosso e o que foi o jogado goela abaixo pra gente, né? Eu acho que entrar nesse circuito internacional, né, que eu já vinha fazendo através do grafite e agora também da arte contemporânea, só esse mês meu trabalho entrou pro ICA de Miami, pra coleção do ICA, pros Tedelecs da Europa, né? Então tá indo. E é engraçado que na entrevista pros Tedelecs, eles perguntaram qual era a importância pra mim do meu trabalho de estar entrando pro museu. Eu falei, pra mim, pessoalmente é muito importante, mas é mais importante pra vocês que tenham mulheres como eu dentro da coleção de vocês, né? Sem dúvida. Um pouco disso. Tá certíssimo. Ô, Pamela, brigadésimo. Foi tão bom você estar aqui com a gente e a gente vai te chamar de novo. Tá bom. Tem mais, tem mais. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.